Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, nós vamos ter algumas brincadeirinhas com as crianças, né? Já que estamos aí fazendo isolamento, nós vamos fazer algumas brincadeiras com as crianças, né? Pra passar o tempo. Eu espero que vocês gostem. Se você chegou agora, não se esquece de curtir esse vídeo. Se você não foi inscrito, aproveita essa oportunidade e se inscreve no meu canal. Vamos às brincadeiras? Pega a copa! Pega a copa! Tá gravando? Vai. Pega a copa! Pega a copa! Passa a copa! Passa a copa! Vira a copa! Tatundu! Vira a copa! Pega a copa! Passa a copa! Passa o copo! Tatundu! Passa a copa! Pega a copa! Pega a copa! Passa a copa! Tatundu! Aproveitando aqui Nós vamos fazer mais uma brincadeira Com as crianças Com a Nicole e com o Matheus Eles vão ter que adivinhar O que tem no prato Vão ser coisas que eles gostam E que eles não gostam Não sai daí Para perder a brincadeira A gente está preparada Nós já ganhamos duas rodadas Fecha o olho Abre a boca Para, abre a boca Tira a mão Come Come Não faz Deixa eu cair Pode pegar na mão Não, pode pegar na mão agora Você já sabe o que é, fica quietinha Abre a boca, Matheus Mostra, pega a boca Come e depois você fala Vou falar eu, né? Já falou lá? É que eu te amo Beijo Aê Aê Não pode dar uma Mano, se o seu pimento se enxolver Com bracinha Não pode ver Não pode ver Não pode ver Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Já está com o bocão aberto Moisa, sai da minha Vem para cá Vem para a parede aqui Vem, filha Para a parede Vocês duas Nicole Ai, olha Chegou inos Aê Hei Ô Mas não goto carsinho Nala Já tá com o pro É o que Extra Nicolás Engraçadinha Ah Nicolás parallel jeito Da voz Ou Já está Aqui Tronto Spotify Não Ai Pode Vai Vai Abra a boca! Por que não pode dar uma não? Ah, você escala! É assim? É! Eita! Não pode falar! Abra a boca! Pode falar? Pode! Aê! Agora senta! Eita! Eita! Tem mais quatro aí! Tem mais! Ah, tem mais três ainda! Quatro! Tem mais quatro coisas! Ah, tomara que venha aqui! Toma os olhos! Toma os olhos! Eita! Tem mais quatro! Tá vendo? Não precisa desarrumar não! Não precisa desarrumar não! Só indo hein! Já abre a boca! Abre a boca! Abre a boca fica aqui! Não fala! Ih! Tem mais quatro! Tem mais quatro! Tem mais quatro! Té mais quatro! Tétá mais quatro! Abre a boca! É troca! É o que? O que é? Moro de tomada Aê! Tô indo hein, eu tô indo Sai daí, Jonathan Jonathan, sai da frente, Jonathan A boca não muda, ela vai e fica bonita É gostar Gostar É isso aí A gente vai ter um presente Um presente A gente tá vendo tudo Então pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Né Matheus? Com algumas brincadeirinhas Pra gente passar o tempo Porque ficar em casa nesses dias É complicado Você gostou? Gostei Então se você também gostou Não se esquece de curtir esse vídeo Se inscreva se você não for inscrito E comenta aqui se você gostou da brincadeira Fiquem todos com Deus Vamos dar tchau? Tchau 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 Tchau